Bom, lá aconteceu um caso e esse eu vivia lá nessa época. Esse eu acompanhei de perto. É que uma vez um homem que não morava lá em Capimópolis, que morava longe de nós, ele tinha ficado viúvo e aí ele tinha três filhos, três filhos pequenos. E ele não tinha como cuidar dos filhos e trabalhar e tal, porque ele não tirava férias nunca. Ele trabalhava e cuidava da casa e o dinheiro nunca dava, não tinha nunca como parar e viajar uns dias, passear, não tinha como, mas tudo bem. As crianças foram crescendo. Aí quando a maiorzinha estava com dez anos, dez anos mais ou menos, os outros dois estavam com sete, oito por aí, ele conseguiu ter uma folguinha. Ele conseguiu ter um dinheiro assim que dava para respirar um pouquinho, né? Respirar. Aí ele procurou um lugar para passear com os filhos. Ele procurou e achou no Capimópolis um anúncio de uma fazenda que recebia a pessoa lá para descansar, para descansar. Ele não teve dúvida. Ele pegou o telefone, ficou lá, já marcou e foi com os filhos para passar uma semaninha só. Mas uma semaninha já era bom. Uma semaninha ele foi lá com os filhos. Mas, olha, foram recebidos tão bem, não tão bem, porque a senhora da fazenda lá, Dona Santa, era muito simpática, adorou as crianças. E a primeira coisa que ela falou para o homem foi assim, olha, não, pode largar esse negócio aí que o senhor está agarrado. Ele estava agarrado com o computadorzinho dele assim, sabe, abraçado assim. Não, não, isso aqui não vai trabalhar, não. Isso aqui vai descansar. Se precisava de muita urgência, eu lhe devolvo. Se não, só no último dia. Aí pegou, guardou o computador dele e tal. E as crianças, nossa, começaram a ficar tão felizes naquele lugar. Porque tinha cavalo, tinha muitos outros bichos, tinha a viagem que passava pela terra daquela fazendinha lá. Era uma maravilha aquela vida, era uma delícia. E tinha uma diversão especial. Toda noite, a Dona Santa sentava com as crianças e contava história de assombração para elas. As crianças ficavam assim, meio assustadas, mas depois se divertia com aquilo. Olha o baixo de fogo no rio, queimando na cabeleira. Olha o baixo de fogo no rio, queimando na cabeleira. Nas cabeças do sertão, bola de fogo é o cão...